O Internacional é um time que começou o campeonato já cotado a ser um dos finalistas. E começa a rolar na emoção no campo da Band. Outra vez com o Souza. Após o tibola é com o Jailton. Insiste o time do Flamengo, aperta a marcação, o Internacional. Christian pode até bater, ajeitou, bateu, explodiu em cima da zaga. Um pouquinho, logo após, Flamengo e Inter. Olha a equipe da Inter chegando, a partida pra fora. Jogada bonita, cheio de estilo ali o Nilmar. Abertura lá do outro lado, vem o cruzamento. Olha o Fernandão, toque de cabeça, defesa do Bruno. Este é Souza, faz a jogada em cima do Dani Moraes. Deixando mais atrás, olha a batida de fora. Pela reclamação, ele reclamava de uma falta que o índio cometeu sobre ele. Esse é o tipo do cartão amarelo de, vou falar assim, não pesadamente, entre aspas, de irresponsabilidade. Isso aí pode fazer, olha o Tardelli. Vai subindo o Tardelli, vem o cruzamento. Que confusão danada, afasta a zaga do Internacional. Esse é Diego Tardelli. Já fez a ligação buscando o Juan. Deixa a bola passar pro Souza. Vai embora o Souza, bota a renocidade do Souza. Boa bola pro Juan, vai pintar o cruzamento. A bola batida. Que oportunidade perdeu ali dentro o Diego Tardelli. Uma, duas vezes e a defesa do Renan. Agora, Osmar de Oliveira, com o tempo, o Souza acabou sendo uma opção também de armar jogadas. Sempre caindo pela esquerda. Pois é, esse menino Juan, eu tenho sistematicamente feito elogios a ele. Olha só como vai subindo a equipe do Internacional. O Nilmar, quem sabe agora, gol é do Internacional, Nilmar. Faz o toque à frente, Fernandão. Boa bola, é pro Nilmar, bateu pro gol. O impedimento já estava sendo marcado, hein. Saiu o levantamento. Olha a confusão dentro da área. Já já estava sendo marcado o impedimento. Vai se mandando o Souza, boa jogada. Pra cima do índio. Vai encarar o índio de novo. Olha só o Souza, falta nele. O grande fica ali, ó. Mais à frente da bola, pra pegar com muito efeito. Vem o levantamento. Saindo o goleiro Renan pra ficar com ela. Tem pressa. Bate pra frente. A bola não chega no Nilmar. Melhor para o Toró. Bota a velocidade o Toró. Vai embora o Toró. Saiu do primeiro. Falta. Falta em cima do Toró. É o Juan quem vai para a cobrança. Já pintou o levantamento do Juan. A tentativa de cabeça. Olha a sobra. Gol! É do Flamengo Marcinho. Apareceu o primeiro, o Fábio Luciano. A boa defesa do Renan. Na sobra o Marcinho. Praticamente em cima da linha. Coloca para o fundo da rede. Está empatado o jogo no Maracanã. Agora, aos cinco minutos da segunda etapa. Um para o Flamengo. Um para o Internacional, Osmá de Oliveira. Vai subindo o Jonas. Boa bola à frente. Impedimento está sendo marcado. Já subiu a bandeirinha ali. E vem de novo a equipe do Flamengo. A tentativa era com o Souza. Flamengo agora sufoca o Internacional, Osmá de Oliveira. É, o Internacional se desarranjou um pouquinho psicologicamente depois de ter tomado o gol de empate. E aí o jogador, já um pouco perturbado, fica escutando esse grito da torcida do Flamengo. Que não para. Aí o Flamengo cresce e o Internacional esmorece. Órmula Trunk. Etapa de Fortaleza. O circuito mais curto da temporada. E por isso mais emoção. No próximo domingo, 15 para uma. Já vem o Flamengo. Que pula a bola. Olha o Souza aqui do outro lado. Pode sair o gol. Limpa o goleiro. É para o Souza. Gol é do Flamengo. Explode. Explode o Maracanã. Diego Tardelli arrancou. Limpou o Reman. A bola sobrou para o atilheiro Souza. Que colocou para o fundo da rede. Fazendo o Maracanã explodir. É o vira, virou do Flamengo para cima do Inter. O Flamengo agora tem dois. O Inter tem um. Osmar de Oliveira. Isso aos 10 minutos do segundo tempo. A gente estava falando do descontrole do time do Internacional. E se a gente olhar o gol que o Inter fez no primeiro tempo com o Nilmar. Ele é muito parecido com esse. Se caso o Tardelli tivesse feito o gol. A bola sobrou aqui para o Souza. O Souza fez. Mas se o Souza tivesse errado. O Romain iria apitar a penalidade máxima em cima do Tardelli. Ele foi inteligente. Não é aquele hábito que fica com a pito na boca. Ele esperou um pouquinho. Se não sai o gol, não tem a vantagem. Ele teria apitado a penalidade. Penso eu. Momento bonito e mágico do futebol brasileiro. Essa é a torcida do Flamengo. E eu não canso de pedir esse sobe-som. Vamos sentir esse clima. Olha onde está o Sidney. Boa bola. Vai chegando. Pode sair o gol. Salvou em cima da linha. O Léo Moura salvou em cima da linha. Incrível. Inacreditável. O Nilmar limpou o goleiro. Tocou. A bola não foi forte. Você está vendo de novo. Aí apareceu o Léo Moura para salvar o gol de empate, Osmar. Já fez o giro. Tentativa do Adriano. Faz o toque no meio. Olha a batida para a defesa do goleiro Bruno. Valeu demais, Osmar. Campeonato Brasileiro voltando logo após a Indy. Daqui a pouquinho. Flamengo 2, Inter 1.